Então, é o seguinte, esses animais apresentam também um sistema sensorial, que pode ser ocelos. Quando a gente fala de ocelos, são olhos que ainda não são olhos verdadeiros, são chamados olhos primitivos, têm a capacidade de percepção, de luminosidade e tudo mais, mas eles não conseguem fazer uma imagem. Os olhos, esses olhos podem ser simples, podem ser olho composto também, apresentam antenas, não todos, né? Essas antenas de percepção também, e cerdas também, que são utilizadas também na percepção. Quando você observa uma aranha carangageira, por exemplo, nas patas dela, elas têm várias cerdas. Então, você observa que às vezes ela levanta a patinha e aquela cerda, ela captura informações importantes do meio ambiente, ok? O sistema nervoso ainda é ganglional, ou seja, ainda não apresenta um cérebro. Tranquilo, pessoal? E aí, vocês observam uma lacraia e também uma aranha. Porque as aranhas, elas são pequenas, mas não é pequena para você ser assim, ó, não consigo enxergar, você consegue enxergar, mas elas são pequenininhas, ok? Pessoal, quando a gente fala da classe dos crustáceos, a gente lembra muito o cheiro bom, um bom paladar, né? Porque, porque, gente, não tem como não gostar de camarão, não tem como não gostar daquela patinha, né? Aquela, como as pessoas dizem, a pata mais roxoxuda, né? Do caranguejo, ok? Então, quando a gente fala desses animais, a gente está falando do ermitão, né? Aqui é o caranguejo ermitão. Esse aqui é o caranguejo marinho, encontrado mais na região, né, da... Asiático, quase não sai o nome, gente. E aí, caranguejo, ciris, camarão, lagostas, certo? E aí, dentro desse grupo, né, claro que vai apresentar várias espécies de camarão, várias espécies de siri, várias espécies de lagostas, várias espécies de camarão e várias espéciezinhas também de crio, ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala desses animais, dos crustáceos, a gente está falando de animais que podem apresentar cinco pares de pato torácica e cinco pares abdominais, certo? Alguns desses animais, pessoal, eles têm cabeça e a região de torácica fundidas, certo? Então, não tem como você diferenciá-los, ok? E aí, como representante, tem os caranguejos, camarão, lagostas, tatuzinho de jardim, beleza? O sistema circulatório desses animais é aberto, ou seja, a hemolinfa, ela circula, né, dentro, pode até circular dentro de vasos, mas chega um determinado momento que essa hemolinfa, ela fica circulando entre células, mesmo extravasadas, sem que tenha um vaso ali fazendo um acompanhamento, ou seja, elas não estão mais dentro de um vaso. E aí, o pigmento desses animais vai ser azulado, porque é a combinação, né, dessas, de pigmentos, e aí você vai ter, por exemplo, o cobre junto, fazendo a hemolinfa desses animais, ok? É sistema excretor por glândulas, né, as glândulas verdes, que em alguns animais estão localizados na região bem próxima à cabeça, por exemplo, do camarão. E a principal excreta desses animais é a amônia, visto que esses animais estão, né, amônia, ela encontra, assim, né, uma grande quantidade de água, então, acaba não sendo tóxica para esses animais. Como esses animais estão na água, né, ou próximo à água, estão numa migração água-terra e água-água-terra, né, a respiração desses animais é branquial, ok? Ou seja, acontece através de branquias, é a difusão desses gases. A fecundação é externa, ou seja, acontece fora, né, do corpo do indivíduo, e esses e todos esses animais vão apresentar larvas, ok? Então, eles não nascem já sendo carangueja, não nascem já sendo camarão. Não, eles vão passar pelo estágio laval desses animais, por isso que é chamado de desenvolvimento indireto, ok? Aí, só para vocês observarem, né, que esses animais apresentam as suas cinco patas, né, muito bem definidas aí. Uma pata um pouco diferenciada, né, porque é numa estrutura mais de pinça. Você não consegue observar aí também cabeça e abdômen e tórax, muito assim, ah, eu já sei isso e aquilo, né, você encontra aí cabeça e tórax, né, unidos, fundidos, é um cefala tórax, né, cabeça e tórax fundidos, é um cefala tórax e região de abdômen, ok? E aqui são várias cerdazinhas, pelinhos que esses animais utilizam também, né, para a percepção de ambiente. Essa pata aqui mais articulada, né, mais robusta, ela é utilizada para pinçar, né, os seus alimentos e ajudar também na predação, ok? Então, quem nunca levou uma pinçada de um animal desse tipo, ok? E aí aqui você observa que esses animais não apresentam algum daqueles apêndices, como asa e antena, né, e o olhozinho é pendiculado, né, aquele olho fixo, né, é um olho que ele faz uma rotaçãozinha para observar tudo que vai passando próximo, ok? Outro animalzinho dos artrópoles é o tatuzinho do jardim, certo? E aí ele é chamado de tatuzinho exatamente por essa capacidade de ficar em formato de bola, que quem faz isso é o tatu bola, ok? Então, esse animalzinho, esse crustáceo, você encontra muito em regiões úmidas, ou da sua casa, ou de outros jardins, ok? Aqui, mostrando para você um camarão, quase não sabe, ok? Onde tem o cefalotórico, você consegue observar que a cabeça e tórax fazendo essa fundição, região de abdômen você consegue observar muitíssimo bem, certo? Aqui você observa que eles vão apresentar cinco pares de patas na região de cefalotórico e na região também de abdômen, certo? Esses pleópolis são aquelas pequenas patas que ficam aqui na região de abdômen, que vão utilizar na natação, prender os alimentos, prender alguns óvulos, né, quando são nas fêmeas. Essa estrutura aqui que você observa que é a mesma do caranguejo, é para pinça, né, pinçar os alimentos na captura de presa, segurar sua presa, ok? E aí, pessoal, nessa região aqui do abdômen, quem já teve a curiosidade e abriu, observou que não tinha uma estrutura de intestino. Por quê? Porque essa é a região que está localizada aqui, certo? Está tudo mais para cá, ok? E aqui você encontra duas pares de antena, um par de antena, né, bem grande, e aqui você encontra um par de antena um pouco menor. Então, os camarões, eles apresentam dois pares de antena, um longo e um mais curtinho, ok? Então, lembra que eu falei que aqui você não encontra essa região de intestino, por quê? Porque está localizado aqui, como se fosse uma regiãozinha, como se fosse o sovaco do animal, mas não é sovaco não, é axila, tá gente? Que vai se apresentar, né, a glândula verde, que nada mais é do que a câmara, glândula, tubo, escritor e a bexiga. Então, as excretas desses animais estão nesta região, beleza? O sistema nervoso é ganglionário, como a gente ainda falou, ou seja, não tem um cérebro ainda nesses animais, né, nesses crustáceos. E o que é que vai manter o equilíbrio desses animais é o estatocisto, e dentro do estatocisto vai ter o estatólito. Aqui você observa o estatólito, e é ele que vai determinar qual é a posição que o animal encontra-se naquele momento, certo? Então, ele vai ser o órgão de equilíbrio destes animais, ok? Então, a gente finaliza aqui o crustáceo e entramos agora falando sobre os quilicerados. Aí, dentro dos quilicerados, a gente fala de aranhas, escorpiões e carrapatos, que fazem mais parte, né, do nosso dia a dia, porque ele está incluído também na saúde pública. Não considera mais não façam, mas esses fazem sim. E aí você pode observar uma variação grande, né, de aranhas, né, de acros e tudo mais, como você pode observar, ok? Então, vamos lá.